Olá, vamos para mais uma notícia do nosso canal, fofocando de tudo Ricardo disse que não quer um minuto para falar de Fred no jogo da discórdia não Ele disse que ele tem um texto muito grande, uma redação para falar sobre Fred E aí pessoal, o que é que vocês acham? Será que hoje vai ter muita briga no jogo da discórdia? Deixe seu comentário, o que é que vocês acham? Alfa, você está doido para brigar com o Fred e falar muitas coisas O que é que vocês acham que vai rolar? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal Valeu e até o próximo vídeo Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!